Quando o assunto é criança, tudo é festa. Para elas, a aula de natação é o momento de se divertir. Eu gosto da natação. O que você mais gosta na natação? Ah, fugiu, né, peixinha? A Lara tem três anos e faz aula de natação na piscina do condomínio em que mora. A água é aquecida, só que o mês de maio chegou. E com ele, o tempo seco e, quem sabe, o frio. Características climáticas que podem preocupar em relação ao esporte. Alguns pediatras até pedem que os pais tirem as crianças da natação em relação a frio, que a piscina fica fria ou que o vento está frio e a piscina está quente. Ficam muito preocupados com aquela velha história de, ai, vai pegar um resfriado porque mudou um pouquinho o tempo. Mas é totalmente o contrário. Manter o filho na natação, mesmo durante o frio, faz um bem danado para resistência cardiorrespiratória. Melhora o sono, aumenta o apetite e, consequentemente, melhora a imunidade. Ficando mais difícil da criança se resfriar. A gente tem alguns cuidados com a natação, como, por exemplo, levar sempre de roupão que tem um capuz, nunca dar um banho muito quente após a aula, porque essas diferenças de temperatura que normalmente fazem com que tenha algum resfriadinho. Ainda mais que em Goiânia o inverno não é tão forte. Na semana que vem, a umidade da Amazônia vai influenciar a temperatura em Goiás. Pode até chover, mesmo com a chegada de um mês tipicamente seco. De manhã vai estar as temperaturas mais amenas e durante o dia também um pouco mais amenas. Mas depois, gradativamente, a temperatura volta ao normal. Para quem gosta de frio, frio mesmo. É melhor torcer a favor. Por enquanto, nem previsão. É, o frio, frio ainda, por enquanto, o Goiânia vai aguardar mais um pouquinho, né? É, o frio, frio ainda, por enquanto, o Gênesia vai aguardar mais um pouquinho.